Estamos aqui na Oktoberfest. A gente veio ver qual é que era esse evento que dizem que tem algumas cervejas. Uma coisinha, né? Vamos ver se a gente vai ficar um pouquinho bem pessoal. Vamos ver se a gente sobrevive a esse evento cervejeiro que é o maior do Brasil. Bora lá! É muito pouco pra nós. São dois barris de chauvet. É muito pouco pra nós. São três barris de chauvet. É muito pouco pra nós. Quatro barris de chauvet. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? A picadinha. Não tá pronto pra tirar ainda. Agora pode. Pode poder apoiar ou livre. Empatado, último tiro. Filho da puta! Seis! Quem vai pagar a cerveja hoje? Segundo o Manoel do Homem Moderno, quem vai pagar a crota é o homem. Não, segundo o Manoel do Homem Moderno, foda-se. Então, pessoal, como vocês veem, eu consegui sobreviver à noite etílica. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o evento não é só pegação. Vale a pena conferir os desfiles, a abertura, o clima de festa é muito legal. Tem muita música alemã que vai fazer você pular. E, é lógico, tem muita breja também, muita breja boa. Vale a pena você conferir aqui de perto. Com certeza é uma das coisas pra você fazer ao longo da sua vida. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e assina o canal. Prost! Tchau! Tchau!